Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem está falando é o Romerito e vem mais um vídeo chique e bacanizado mais um vídeo com selo de qualidade do Inmetro, já liberado, inspecionado e a garantia que vocês vão ver mais um conteúdo top mais um preço que está rodando no mercado, na atualidade hoje aí ó, dia 4 do 5 de 2021 e nós aqui gravando o vídeo para vocês solzão estralando, mas isso não atrapalha que a gente traga vídeo com conteúdo bacana para vocês não informação que a gente tem aqui para vocês, hoje o preço diferenciado de uma bezerrada sobre ano, a gente sempre gosta de estar mostrando para vocês diversificando o tipo de gado, ontem a gente fez um vídeo de uns garrotes hoje estamos aí com uma bezerrada sobre ano para mostrar para vocês compartilhar a nossa experiência que a gente tem no dia a dia com os nossos inscritos eu sei que tem muita gente aí que vem atrás do nosso canal em busca de preço de busca de informação, de qualidade e a gente tem aqui para passar para vocês beleza turma? para vocês que não são inscritos no nosso canal, se inscreva aí ajuda o nosso canal a crescer mais e mais cada dia a gente vai fazer um esforço a mais para trazer vídeo bacana para vocês gostou do vídeo? mete o dedão no like aí o like ajuda a gente também e muito se você se inscreveu agora, ativa o sininho também porque se você ativar o sininho quando a gente postar um vídeo novo você já é notificado e você vai ver na íntegra aí um vídeo, mais um vídeo de qualidade turma, bezerrada grosso, olha para vocês verem bezerrada bacana, sobre ano sobre ano é quando o bezerra tem acima de 12 meses olha aí, já está virando um garrotinho olha aí, grosso, bom bezerrada boa de cor bezerra colorido esses bezerra aqui é o que a turma mais procura para colocar num confinamento um gadinho desse aqui num confinamento um gado manso, olha aí para vocês verem não é aquele gadão bravo, estourado esses gados de cor esses cruzamentos anelourados é um gado que ele chega muito junto no coxo a ração que você dá para ele ele sabe retribuir em qualidade para vocês olha aí para vocês verem bezerrada dessa aqui já vai tudo para corte isso aqui já vai tudo virar boi no final da seca agora já está uns boizão né turma, gado já erado temos aqui, esse pintado aqui passando para o garrotinho isso aí pesando 8 arroba e meia passando quase 9 arroba é um gadinho mais pesado, um gado mais erado qualidade, para vocês verem vamos dar uma mergulhada aqui no meio deles para vocês verem bezerrada mansa, qualidade diferenciada olha aí para você ver bezerro grosso, bom de raça, comprido barbeluja olha aí um pintadinho aqui tanto que é bom também diferenciado né turma olha aí para você ver que bezerrão zulego bacana olha aí um pintadinho também bezerrada sadia né olha aí aqui, uns mais erados bezerra desse aqui hoje tem 14 meses, para 15 passando para 15 esse roxão ali também aqui já está entrando 9 arroba e pouquinho é turma um lotezinho bacana aqui tem 30 bezerros né um lotezinho aí hoje foi vendido esses bezerros aqui a 3.100 reais olha aí ó rajadão aí ó diferenciado quanto que é bonito bezerrinho pintado então esses bezerros aqui foram vendidos a 3.100 reais turma eu acredito que foi um preço bom viu o comprador aí se sentiu satisfeito com a compra dele porque tem uma bezerrada bacana aqui né tem era né não é bezerrinho mamando porque a gente já viu no leilão aí vender bezerrinho de desmama de 7, 8 meses a gente viu vender de 2.800 viu bezerro branco né loribão de raça sendo vendido de 3.000 reais bezerro de 8 meses turma um bezerro chegar na idade de um garrota desse aqui ó demora é 4 para 5 meses esses aqui que tem mais que eu falei para vocês igual esse garrotinho aqui ó aqui tem 15 meses um bezerrinho de 8 meses chegar aqui é 7 meses turma e aí é diferente né você pagar 3.100 nesse e pagar num bezerro branco só porque é branco 2.900 3.000 reais a diferença lá na frente pesa viu turma porque arrancou o couro aqui ó é carne vermelha do mesmo jeito menino do mesmo jeito de um gado nelore isso aqui eu digo mais esse gado de couro eu tenho a plena certeza que engorda mais rápido que um gado nelore não digo de um cruzamento industrial porque cruzamento industrial é difícil até de falar né turma cruzamento industrial uma bezerrada precoce né um gado aí que ele atinge um alto peso com pouca idade né você vê que tem turma aí matando bezerro precoce aí de cruzamento industrial com 20 meses aí mata os bichão pesado né então é diferente mas aqui a qualidade também é 100% uma bezerrada dessa aí os anelourados famoso anelourados né então comenta aí turma participa do nosso trabalho aí o comentário de vocês como eu digo sempre nos nossos vídeos torna a repetir os comentários de vocês é fundamental no nosso trabalho é turma o comentário de vocês também ajuda nosso canal e muito é por isso que eu peço pra vocês sempre comentar e dizer de onde que você é que estado que você é dizer o valor que tá numa bezerrada dessa aqui sobriana aí na sua cidade no seu estado né na sua região aí se tá vendendo conforme aqui porque tem vários lugares aí que o preço bate com o nosso aqui do Goiaizão né nós estamos aqui na cidade de Pires do Rio Goiás né próximo aí a Caldas Nova então o preço aqui geralmente tá batendo com várias cidades aí do nosso interiorzão aqui do Goiás algumas regiões de Minas também tem um preço bem similar ao nosso preço aqui né então isso aí ajuda muito o nosso trabalho olha aqui que garotinho bão tem um sanguinho de Itabapuã nele olha aí pra vocês verem vocês verem um sadinho então gadinho erado olha o pintadinho aí ó o tanque é bom também é um gadinho erado um gadinho bacana a turma às vezes chama nós no Instagram aí né eu sempre gosto de frisar também nosso Instagram arroba produto rural 1 nosso Instagram oficial do canal produto rural é se tem alguma dúvida extensa se tem alguma pergunta pra gente manda lá no nosso Instagram no direct chama nós lá que a gente faz questão de responder no Instagram também tem o nosso contato de WhatsApp chama nós lá que é o meu WhatsApp particular eu sempre deixo bem claro não tem importância do povo me chamar lá aleatoriamente não a gente tá aqui pra atender vocês porque eu sei que vocês estão vendo os vídeos nossos procuram nossas redes sociais aí Instagram também e quando a gente procura uma pessoa que a gente quer uma informação bacana eu sei que ninguém vai procurar a gente pra nos prejudicar né a turma que procura a turma que procura porque quer saber de uma informação bacana e a gente dá de todo o coração uma informação pra um amigo nosso um companheiro olha aí pra vocês verem o garrotão vermelho tanto que é bacana tem era menina aí tem era já olha aí pra vocês verem então é isso aí turma se surgiu alguma dúvida com relação a essa bezerrada aqui com relação ao preço ao peso comenta aí vamos participar vamos interagir e é isso aí turma a gente se Deus quiser essa semana a gente vai estar procurando comprar aí um gado diferenciado né a gente está comprando um gado mais erado uns garrotes já de 20 meses 22 meses assim que finalizar a compra lá que a gente jogar ele lá na nossa propriedade na outra chácara a gente vai fazer um filme pra vocês vai fazer um vídeo bacana vamos divulgar o preço eu estou com ideia de pesar eles também esses garrotes que a gente vai comprar se eu pesar eles a gente vai divulgar pra vocês também o peso porque aí assimila mais ou menos o padrão do gado com o peso porque vai ser o peso real né turma e é isso que a gente quer olha aí que bezerrão preto mais topo bezerrinho aqui dá um torinho comprido barbeludo com o pinzinho dela mostra já isso dá um torinho toda hora e é bonito é um torinho pretinho arrumadinho é bom demais a cabecinha dele conforme o padrão exige do gado Nellore então está aí isso aí então turma a gente vai ficando por aqui porque o sol está estralando chegando aí uma hora da tarde é turma terça-feira uma hora da tarde nós aqui gravando vídeo pra vocês a gente não para produto rural tem sempre que buscar conteúdo pra vocês é vocês que girou nosso canal graças ao papai do céu primeiramente a família da gente que sempre está aconselhando a gente sempre dando a força e a vocês inscritos do nosso canal aí que sempre está acompanhando nossos vídeos aí deixando o like sempre pra nós é muito importante beleza turma então se surgiu alguma dúvida não esquece chama nós comenta aí participa essa semana eu vou estar pegando os nomes aí pra gente divulgar aqui no nosso canal produto rural tem um canal de uma turma aí nova que sempre pede pra gente aí ajudar eles na correria turma às vezes quando eu paro pra ver os comentários do canal quando eu paro pra ler meu Instagram às vezes tá meio tarde né então às vezes na correria a gente não consegue anotar os nomes a gente vai voltar a anotar aí pra gente mandar um salve aí pra vocês né turma vocês tem que ser lembrados do nosso canal e o nosso canal tem que retribuir esse apoio que vocês dá aí pra gente beleza então se surgiu alguma dúvida corre lá no Instagram manda pra nós no direct comenta no vídeo porque eu sempre vou lá e comento em cima do comentário de vocês também beleza turma vocês podem ter certeza eu leio todos os comentários não deixo passar nenhum em branco se às vezes eu não respondo algum comentário na hora porque vocês podem ter certeza que eu fiquei com a dúvida na pergunta e eu vou tentar buscar a informação mais correta pra passar pra vocês pra mim não tá passando informação em branco informação que não é válida a gente tem que passar o preto no branco tem que passar a informação correta porque se vocês fez a pergunta vocês querem a resposta na íntegra quer a resposta pé da letra beleza turma então tchau obrigado fica todos com Deus acompanha o nosso próximo vídeo aí não perde o pique não vem com o canal produto rural que a gente tem informação bacana pra vocês tchau obrigado e aperta no vermelho aí pra nós tchau tchau